E o governador Renan Filho esteve na manhã dessa sexta-feira no município de Giraldo Ponciano onde inaugurou mais um centro integrado de segurança pública. Vamos conferir o que o governador falou sobre mais esse momento aqui no estado de Alagoas. Segurança pública é uma das áreas que nós temos priorizado desde o primeiro dia no governo. Hoje estamos inaugurando o quinto centro integrado de segurança pública em Alagoas. Agora em Giraldo Ponciano. Já temos um funcionando em Boca da Mata, em São José da Laje, em Murici, em São José da Tapera e agora em Giraldo Ponciano. Temos mais dois prontos, um em Cajueiro e um outro em Ouro Branco. Temos cinco licitados e vamos dar ordem de serviço agora até o mês de abril. E no final do ano, eu estou querendo chegar em Alagoas a 20 equipamentos como esse. Isso vai ser uma revolução na nossa segurança, prestigiando a polícia militar e a polícia civil, contratando o profissional durante o dia de folga para aumentar o efetivo das cidades, dando dignidade. É o estado de Alagoas voltando a investir em segurança pública. Porque eu costumo perguntar por onde ando. Quem se lembra qual foi o último investimento em segurança aqui de Giraldo? Qual foi o governo? Qual foi o governador? Investir em segurança em Alagoas era trocar uma viatura. Estava aqui caindo os pedaços, aí vinha aqui o governo e entregava uma viaturinha nova. Agora não. Agora vocês têm um equipamento como esse que vocês estão vendo. Vocês vão ter a elevação do efetivo da polícia militar aqui na cidade. De dois homens para 12 homens por dia. Isso significa que o cidadão vai ter polícia pela primeira vez na vida. Veículos de grande porte para trabalhar na cidade e na zona rural. Fuzis para a polícia militar. Porque eu digo de vez em quando, em alguns lugares, em Alagoas, a gente observava que a polícia não tinha estrutura sequer para acabar uma briga em um bar. Porque a cidade tem dois policiais. Se tiver tendo uma briga num bar, um vai descer e o outro vai ficar na viatura. Quando esse descer, se um cara lá tiver armado, atira nele. Então ele não desce. Não tem como. De maneira que um investimento como esse aqui, primeiro, dá dignidade a quem trabalha na segurança, fortalece o astral da tropa. E Geraldo Ponciano vai ver que pela primeira vez a população vai ser assistida por uma segurança pública que tem um delegado presente, que tem uma polícia civil que trabalha e que investiga e que tem uma polícia militar que vai estar percorrendo as ruas para garantir segurança ao cidadão. Eu não inauguraria CISP se fosse para faltar contingente. Não vai faltar. As delegacias funcionam 24 horas dentro dos centros integrados de segurança para receber boletim de ocorrência. Inclusive à noite, os delegados têm uma preparação diferente. O CISP é Centro Integrado de Segurança Pública. Vai trabalhar integradamente Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal da cidade. Tanto que daqui a pouco vamos inaugurar com o prefeito a Guarda Municipal aqui da Cana Fístula do Cipriano, onde também vamos anunciar o grande sonho da região, cantada em veste prosa, me dizia aqui o deputado Gilvan Barros e o prefeito Davi Barros. Desde 1991, que é o acesso da Cana Fístula do Cipriano, que vai valorizar o município de Giral e dizer assim, olha, quando se quer fazer as coisas, vai lá e faz. Foi isso que eu disse quando eu vim aqui há alguns meses atrás da Ordem de Serviço do CISP. Eu disse, olha, isso aí não é uma obra como essas que a gente vê de governo, que se arrastam por anos, não termina nunca e nunca leva o benefício para a população. É uma obra que a gente começou, terminou, trouxemos veículos, novo efetivo, o secretário de segurança presente, o prefeito presente, e nós vamos mostrar para a Giral que Giral vai viver dois momentos, um antes e um depois do Centro Integrado de Segurança Pública. Está aí as informações do governador Renan Filho. A matéria completa está disponível no setesegundos.com.br.